Salve, e aí galera de boas? Mano, se liga com quem que eu tô, velho, aqui ó, CMF na área. É nóis, irmão, pra quem não conhece, velho, ele tem um canal no YouTube chamado CMF e ele fala mais assim sobre o universo do crescimento das barbas, velho. Hoje ele vai tirar algumas dúvidas pra gente sobre minoxidil. Minoxidil, tem contraindicação? E aí, Caio, da hora, moleque? Que beleza, bichão? Mano, valeu que eu vou lá aqui em casa, velho. Da hora, da hora. Vamos tomar uma breja, depois a gente grava? Vamos. Zoera, depois a gente grava. O primeiro trabalho, o chefe tá pedindo o vídeo aí embaçado. É nóis, eu vou deixar aqui, ó, vou ficar aqui. Caio, mano, minoxidil, velho, e outros tônicos assim. Claro que tem as diferenças, mas tem contraindicação, principalmente no minoxidil? Então, mano, primeiro, já começamos por um erro aqui. O minoxidil, ele é um remédio, então ele não tem nem como se comparar aos tônicos, que são produtos que são cosméticos e a maioria deles são naturais. Então, ele é meio que comparar coisas diferentes. É meio desproporcional você comparar um produto natural com um remédio. Remédio, certo. Então, basicamente, o minoxidil, ele é um produto que ele foi criado com o intuito de diminuir a pressão, né? Porque ele tinha um efeito de diminuir a pressão na época, ele é bem antigo isso, só que ele tinha o efeito colateral de crescer pênus. Então, com isso, alguém gênio criou ele em forma de loção. Criou-se o tratamento contra alopécia e calvície. Eu acho que é a mesma coisa, ficou redundante, mas enfim. Aí, tivemos nós, que somos brasileiros, eu acho que ao redor do mundo em si, tá usando esse produto, na maioria, na barba. Então, é o seguinte, ele tem várias redundâncias, como por ser um remédio e ele ser muito agressivo, precisa ter vários cuidados e aí entra a parte da contraindicação, entendeu? É, tem alguma? Cara, hein. Tipo, com quantos anos pode começar a passar? Então, tem várias contraindicações. Você precisa ter no mínimo 18 anos, tá na caixa de qualquer minoxidil, ainda mais por ter responsabilidade, você precisa ter, tá assumindo o risco de dar algum problema. É, você, primeiramente, precisa ter 18 anos. Mas, ó, teoricamente, 18 anos. Pra beber também, 18 anos. Mas eu bebia antes, não virei viciado, eu acho. Sim. Tem alguma coisa, se passar pra menor? Então, depende muito de cada organismo. Tem gente que já aconteceu de dar um resultado muito legal, não tem problema nenhum. Teve um cara que eu tinha 16 anos, usou e teve uma parada cardíaca, escrito meu. Morreu? Não, porque ele falou depois, né? Mas, essa é a contraindicação. Por conta do seu corpo não estar totalmente formado, é legal se esperar ter 18 anos, até porque, pra você ter uma barba, você precisa ter paciência. Paciência, paciência, paciência. Eu, com 18 anos, eu não tinha nem pronunciado direito. Tinha merreca ali. Merreca, merreca. E aí, depois, cara, minha barba foi crescendo, foi evoluindo, tudo mais, mas, mais pelo tempo. Então, eu conheci o Minoxidil, depois de eu já ter barba. Então, eu não precisei, não usei. Por isso que eu peço até a sua ajuda aqui. Caio também não usou Minoxidil. Eu não usei, só que eu tenho experiência de inscritos, meu. Eu já tenho um canal com mais de 10 mil inscritos, que a maioria... Mais de 12 mil. Para, tio, que a grande maioria são usuários de produtos pra crescimento de barba. Então, eu ouço muitas experiências, tipo, muitas mesmo, todo dia, a gente mandando resultado pra mim, pra mostrar no meu canal também. Então, a minha experiência é baseada nas pessoas que usaram e seguindo alguns padrões, entendeu? Primeira contraindicação relacionada à idade. Espera seu corpo se desenvolver totalmente, pelo menos os 8 anos, pra você começar a usar esse produto. E aí, e aí? Opa, beleza? Trabalhando? Trabalhando, gravando, né? Segunda contraindicação que tá escrita até na caixa da maioria deles. Se você tiver algum problema relacionado à pressão e ao coração, você não pode usar de jeito nenhum. Porque esse aqui, ele é um vasodilatador. Então, vamos lá. O que que acontece quando você tem a pressão baixa e você dilata as suas veias? Vai ter um espaço maior e, assim, a sua pressão sanguínea vai diminuir. Pode dar mais problema ainda se você tiver problema no coração. Então, quanto mais expandido vai ficar os seus vasos, mais pressão precisa ir, mais o coração precisa trabalhar. Mais uma contraindicação... Isso daí é perigoso, né? É em relação a exercício físico. Então, pra ele ser um produto indicado a usar duas vezes por dia, você precisa tomar muito cuidado em relação ao uso. Porque teve gente que... Falando sempre dos exemplos. Usou e foi pra academia. O rosto ficou pulsando. Caraca, velho. Que da hora. Imagina. Aí o rosto dele ficou... Enchou e ficou pulsando. Por quê? Por conta do aumento do batimento cardíaco, o coração trabalhou... Precisa trabalhar muito mais. Porque o vaso já tá dilatado e a pressão começa a aumentar por conta do exercício físico. Então, começou a trabalhar mais ainda. Você consegue... Você imbecil for tentar fazer isso. Seu coração, você vai sentir o seu coração. Ah, não. Chamam os caras de imbecil. Quem faz isso... Depois que você assistir esse vídeo e fizer isso... Ah, tá. Então, não sejam imbecis e não façam isso, tá? Mais uma contraindicação. Em relação ao uso, não faça nenhuma atividade física. Não sobe rua, tá? Não vai pra academia, não sobe... Posso fazer uma natação? Calma aí. Natação? Vai ser o produto do rosto, pô. Ah, mas aí não corre risco de ficar pulsando. Caraca, velho. Que pergunta. Olha lá. Ele entra no... Não, eu problematizo. Se você for fazer sua natação, faz depois de 4 horas, pelo menos. Entendi. Que aí o produto já não tá mais agindo. Então, contraindicação, atividade física. Evita correr, evita academia. Evita não, não vai de jeito nenhum. Eu posso passar e dormir? É o mais indicado. Você passa, sai, espera secar e dormir. Espera secar, porque se você tiver molhado, você vai deitar e vai molhar aqui. Vai encher de pelo aqui. Não de uma vez, né? Você vai no travesseiro, passa no travesseiro, vai ficar molhado e vai crescer pelo onde você não quer. Entendeu? Então, esse também é um cuidado que você tem que ter. Em relação a esse produto aqui, que é o Crickland, 5% de minoxidil, que é o padrão que é o mais popular, pelo menos no Brasil. Ele é um produto que não pode ser usado em mulheres. Tem transexuais que usam fazendo tratamento hormonal e tal. Mas é outro caso. Mulher não pode usar porque ele é um produto muito forte. Então, por sobrecarregar o coração, por conta da dilatação dos vasos, então mulher é contraindicado para mulheres. Então, se você for mulher querer usar, não é indicado também. E, mais uma vez, em relação ao uso, não é indicado você usar na sobrancelha. Tem escrito meu que usou na sobrancelha e teve ressecamento do olho. Usou durante 7 meses e 7 meses o olho não produzia lágrimas. Então, não caia nessas de vendedor. Ai, quer ter sobrancelha maior? Não, não cai nessas. Se é papo de vendedor, não usa na sobrancelha. Sério, mano? Os caras querem ter sobrancelha maior? Não, tem gente que tem a sobrancelha fininha. Estresse, é embaçado. Ah, ainda bem que eu sou calmo, né? Ah, pra caralho, é até demais. Tem gente que fala que você fuma aí e aí... Não, mas eu não fumo, velho. Imagina se fumar, você pensa. Nossa senhora. Tem mais alguma dúvida aí pra dizer? Cara, em relação aos maiores cuidados são esses. Em relação ao uso e também na parte de você cuidar mais da sua pele. Até porque, se você tem uma planta na sua casa, você cuida do quê? Da planta ou do solo? Os dois, velho. Você tem que dar aquela paradinha nas... Não, em relação a nutriente, água, você joga a planta no solo. Ah, na terra, no solo. Então, você tem que ter um cuidado no solo. O solo da sua barba é a pele. Então, você precisa... Quanto maior vai ser o seu cuidado, tanto na sua pele quanto no seu corpo, melhor vai ser o seu estado. Então, eu indico fazer academia, esse tipo de coisa. Então, quanto mais saudável, melhor vai ser o seu estado. Fazer um amorzinho também ajuda. É, mas não passe minoxidil antes. Porque o coração acelera. Então, você pode morrer enquanto você... Não, não é nem questão disso. Mano, você falou isso daí, eu vou querer passar um... Calma aí, não é nem questão disso. Tem gente que fala sobre impotência sexual. Porque já aconteceu de gente passar antes, né? Pá, e não subiu. Por quê? O que que acontece pra acontecer a ereção? Você precisa ter pressão sanguínea no menino. Sanguínea, o menino tem que tá pulsando. Então, o minoxidil... E onde tá pulsando é o rosto, velho. E o minoxidil abaixa a pressão corporal. E não sobe o menino. Então, minoxidil causa sim, só que em uma variação diferente. E aí, nesse caso, o que pulsa é a cabeça errada. É, a cabeça errada. Valeu, é nóis, Caio. Mano, segue o moleque. Me segue aí, gente. Tô precisando de um monte de inscritos. Vai! Vamos bater... Vamos, 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 vamos. Quero bater várias metas esse ano. Aí, ó. Se inscreve no canal do cara. Segue ele no Instagram. E nesse vídeo, vocês podem zoar meu bigode, certo? Só nesse vídeo. Verdade. Nesse daí, eu não zoei. Mas colando dele, que tem uns vídeos lá que eu... Mano, os vídeos que eu tenho lá, eu mando um beijinho pra Lara e zoar o bigode dele. E nesse mesmo vídeo, nesse mesmo momento que tá saindo o vídeo, eu tô soltando o meu com ele também, tá? Então, chega lá. É nóis, mano. Ô, passa no bigode aí, velho, rapidão. Olha pra bosta, mano. Vai no cu. Caralho, chega de ficar um vídeo sem me zoar. Vai lá e solta uma dessa. Ai, caralho.